Bom dia galera, estou aqui fazendo esse vídeo, mostrando essa planta Olha que planta bonita, linda, maravilhosa Que flores bonitas, caixas de flores bonitas, lindas, maravilhosas Sou a natureza que desenha essas coisas, tudo original aqui Linda, 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 chegando para perto para vocês verem os cachos da planta Olha como são bonitas Sou a jovada mesmo que desenha essas coisas para nós Olha para aí, linda, 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 linda Linda, maravilhosa Sou a natureza que desenha essas coisas Para vocês que assistiram o canal, muito obrigado, dê o link Se inscreva Um abraço para a luz do bicho do santo Vou mostrar minha cara aqui para vocês A minha cara, cara bonita essa minha, né? Pois é, um cheio Tchau 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 Tchau